Vejam agora no canal Loucos por Histórias as grandes notícias dos artistas do Brasil e a Virgínia Fonseca revelou quanto fatorou na live dos dois dias, né? E foram milhões! E o pessoal de lá da casa da Virgínia resolveram fazer tatuagens E a gente vê aqui como foi o dia da Virgínia Fonseca com as filhas o Zé Felipe e o Lucas Guedes E quem tá comendo milho? A Maria Flo! Cuidado! Oi, Sila! A Maria! A Maria! Oi, amor! Oi! 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 Quem que vai dar a casa da Gabi pra Maria Alice? A Maria Alice! Não! Quem que vai te dar? A Tia Camara! A Tia Samara! Você falou... Vocês querem passar mal? A Samara caiu no golpe da Maria Alice! A Samara! Depois que eu desliguei aqui, a gente tá assim... Que presente você quer, Maria Alice? Sei lá, a casa da Gabi! Samara falou que ela vai ganhar a gastar... Corta pra daqui 15 anos. O que você quer, Maria Alice? Uma porcelinha de diamante? É, bom, eu acho bom. E quem vai dar? A Tia Samara, porque eu não. A Tia Samara falou que vai abrir a sala pra ela fazer... Falava um clipe. Depois do chocolate, você quer água? Água? Água! Mostra a Chuquinha. Oi, gente, eu sou a Paquita. Faz tatuagem no Tia Luca. Ai, ai. Ai, cuidado, moça. Ai, olha o que ela fez, gente. E pra comemorar o sucesso das lives, Samara Pink, Tiago, Virginia Fonseca e Zé Felipe fizeram tatuagens para eternizar esse momento. A gente vê agora. Galera, eu tô aqui falando com o Hector, ele já terminou a minha tatuagem, que o traço dele afinou muito, eu tô chocada. Ai, ele falou que a Samara aqui deu um kill nele. É, deu um toque lá. O que você falou, Sam? Eu falei que ele é muito... Eu vou mostrar pra vocês depois. Eu vou comparar uma tatuagem que ele fez, que já tinha ficado incrível. Era a primeira live em janeiro. E agora. Vocês vão ver a diferença. Choque. Deixa eu mostrar pra vocês aqui no story também. Galera, a gente fez nesse final de semana uma live de 22 horas. E a gente conseguiu faturar R$26.500.000 na live. Então, assim, muita gratidão mesmo a todos vocês. E a gente tatuou aqui, ó. R$26.500.000. Toda honra e glória a Deus sempre. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Uma semana abençoada pra nós. Que Deus nos abençoe. Que seja uma semana repleta de saúde. De muitas bênçãos. Que Deus possa nos abençoar. Que possa ser uma semana incrível. Eu tenho certeza que essa semana vai ser a melhor semana das nossas vidas. Que Deus nos abençoe. Bora pra cima. Boa semana. Tchau.